O nome do deputado, Cornel Telhada. Senhor Presidente e deputado Ulisses Tassinagli, querido deputado Elson Gasparini, senhores assessores, funcionários aqui presentes, senhora policial militar, senhores aqui presentes no plenário, sejam bem-vindos. Quero saudar aqui os alunos do curso de Direito da Universidade Anhanguera, Campo Limpo, São Paulo, em especial a professora Sandra Molina. Está aí? Está aí a professora Sandra. Professor Rafael Santiago. Quase professor. Então já foi promovido, sinta-se promovido. Dizer na nossa alegria em tê-los aqui. Senhores que nos assistem pela TV Assembleia, eu ouvi atentamente o discurso do deputado Elson Gasparini, concordo em grau número de gênero, eu como policial militar, estando deputado estadual, não preciso dizer da nossa revolta, da nossa até vergonha do que acontece no país, outro dia, em especial no nosso estado de São Paulo, que também tem tido muitos problemas. Quero falar sobre segurança pública, que é um dos maiores problemas do país, e que ninguém valoriza, deputado, ninguém valoriza. Na hora de campanha, todo mundo promete, fala um monte, mas depois esquece. Tanto que a nossa segurança pública em São Paulo, está... nossos homens da segurança e mulheres da segurança, estão abandonados, mais de três anos sem qualquer reajuste, e ninguém fala nisso, não se comenta isso. Ontem mesmo eu falei da morte de mais um policial militar, mas também ninguém se preocupa com isso. Hoje nós somos surpreendidos aí com a notícia de que a mãe da Isabela Nardone, acusada do crime em 2008, se eu não me engano, 2008, onde a madrasta, né? É a madrasta, né? A madrasta da Isabela Nardone, seria até uma das acusadas de tê-la matado, agora está sendo noticiado que ela está sendo colocada em liberdade, agora provisória e na saidinha, do Dia das Crianças. Seria cômico se não fosse irônico, se não fosse estúpido, absurdo. Ela é acusada de matar uma criança, salvo engano, de cinco anos na época. E ela vai ser liberada no Dia das Crianças. Para visitar quem? Para ir no túmulo da menina, será? Que ela, pelo que consta, ela teria matado? Gente, o Brasil é uma piada, não é possível. O Brasil é uma piada. Ela é acusada de matar uma menina de cinco anos e vai ser liberada no Dia das Crianças. Como foi a Richthofen liberada no Dia dos Pais, Dia das Mães, para visitar quem? A mãe que ela matou? É uma piada. Esse país é uma pouca vergonha. Eu ouvia também, antes de vir para cá, estava vendo, na hora do almoço, vendo a televisão, e vendo a violência no Rio de Janeiro. E uma das matérias, que infelizmente eu não cheguei a ver completa, falava sobre os famosos estarem comprando carros blindados e estarem preocupados em estarem comprando carros blindados que resistissem a tiro de fuzil. Mas o interessante é que nas campanhas políticas, aí eu lembro na campanha do Lula, quantos famosos se apresentaram defendendo o PT, defendendo o Lula com unhas e dentes, que afundaram o país. Cadê esses famosos? Os famosos que vão aí e falam contra a violência policial, eles andam de carro blindado, andam com segurança. E o povo, na rua, abandonado. Aqui mesmo nós tivemos um estuprador agindo que acabou de ser preso pela polícia civil, ele dava a carteirada e estuprava mulheres no trânsito. É interessante, porque todos falam em violência, mas nada é feito. Eu estou com uma matéria aqui outro dia, inclusive, nós levamos aqui o conhecimento dos senhores, que diz o seguinte, no Brasil é cometido um crime violento a cada oito minutos, a cada oito minutos no país ocorre um crime violento, ocorre uma morte violenta. Não um crime violento, ocorre uma morte violenta. E nos rankings aqui, Júnior, mostra para mim, por favor. Aqui nós temos um ranking de números absolutos, onde estão aqui relacionados os países, está um pouquinho torto a folha aí, opa aí. Olha lá, números absolutos. Ranking da violência. Gente, somos medalha de ouro na violência mundial. Queria parabenizar a todos os brasileiros por mais essa conquista. Medalha de ouro. Brasil, 5 mil, perdão, 55 mil, 574 mortes violentas em 2016. Parabéns, brasileiros. Medalha de ouro. Há um monte de motivo para se justificar esse número. Para os senhores terem uma ideia, nos Estados Unidos, que é um país violento também, ele está em sétimo lugar, com 15.696 mortes. Praticamente 40 mil mortes a menos por ano que o Brasil. E lá nós temos um problema sério da liberação dos armamentos, que todo mundo fala que o culpado da violência são as armas. Não, o culpado da violência não são as armas. O culpado da violência são os homens. O culpado da violência é a falta de cultura. O culpado da violência é a nossa lei fraca que favorece o criminoso e traz impuridade no Brasil. Nós vimos lá, semana passada, lá em Minas Gerais, salvo engano, no interior de Minas, que um safado, um maldito, tocou fogo em crianças dentro de uma creche, matou crianças, atacou professores com fogo, com álcool. Então nós devemos proibir o álcool e fogo também. Então não é a arma que traz o crime. O crime que faz é a cultura do povo, é a falta de uma lei severa. O Brasil, onde as armas são proibidas, morre 40 mil pessoas a mais nos Estados Unidos que as armas são liberadas. Então o problema não é a liberação do armamento. O problema é a nossa lei totalmente tacanha, totalmente hipócrita, totalmente hipócrita. Então eu sou favorável que aqui sim há uma liberação do armamento para o cidadão de bem, para o trabalhador poder cuidar da casa dele, para o sitiante cuidar da sua propriedade, porque não pode continuar do jeito que está. A gente vem com esse papo hipócrita de que vamos proibir armamento, vamos fazer isso, fazer aquilo. 58 mil pessoas morreram. Aqui está dizendo 55 mil, mas eu vi no anuário de 2015, salvo engano, 2016, o número de 58 mil pessoas, 58 mil e 300 pessoas mortas por armas de fogo. Na Guerra do Vietnã, de 61 a 1975, morreram exatamente 58 mil americanos. ou seja, por ano aqui no Brasil, morre mais gente do que americanos morreram na Guerra do Vietnã em mais de 15 anos. Esse é o Brasil que nós vivemos, esse é o Brasil que ninguém quer fazer nada. E o nosso governo continua inerte, não faz nada para melhorar a nossa polícia. Não fala em reajuste salarial, não fala em plano de carreira e por aí vai. É uma triste realidade, mas nós estaremos aqui diariamente, continuaremos trabalhando forte pela melhoria da segurança pública no Estado de São Paulo e por investimento nas outras áreas de educação, saúde, assistência social, enfim, em todas as áreas que a gente possa ajudar e contribuir para termos um Estado muito melhor. Muito obrigado, senhor presidente. presidente.